Vamos agora estudar um pouco sobre as contribuições do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Para isso eu faço uma pergunta a vocês, essas duas espécies de contribuintes são contribuintes? Eles precisam contribuir para a previdência social? A legislação acerca das contribuições, a lei 8.212 de 91, assim como o decreto 3048, traz para nós que o produtor rural pessoa física e o segurado especial vão contribuir com base no quê? Com base na comercialização da produção. Então, o produtor rural pessoa física e o segurado especial irão contribuir com base no que eles venderem. Eu planto rabanetes, vendi rabanetes, vou apurar quanto que eu recebi, sobre esse valor eu vou oferecer a tributação e vou fazer minha contribuição social. O produtor rural pessoa física e o segurado especial, portanto, só pagam sobre a comercialização da produção. Qual é o percentual que eles pagam? 2,1%. 2% a título de contribuição social da previdência e 0,1% para alíquota SAT ou RAT, que nós vimos na aula anterior. Então, para financiar os eventuais acidentes de trabalho, eles pagam aí 0,1%. Quando, na outra aula, eu falei de que não era adequado, eu estava me referindo ao agronegócio. O segurado especial e o produtor pessoa física, obviamente que não tem o mesmo lastro financeiro do grande negócio rural existente no nosso país. Tranquilo? 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 Tranquilo?